Saída de Pirinópolis Saída triunfal, Pirinópolis, destino Brasília Mais uma vez, Pirinópolis deixa saudades Tem uma criança aqui no bolo de trás que tem 3 minutos de sair da pousada e já está dormindo O motoqueiro na contramão Goiás, terra de ninguém Será que quando a gente volta aqui agora? Vai demorar muito não, vai ser rápido Avaldecendo Não sei A gente tinha vindo aqui em abril e ano passado Esse arco ali é pórtico, parece com as coisas lá do sul Boa viagem Tchau Agora estamos saindo Tchau Tchau Pirinópolis Charaguá BR-53 Esse cruzamento aqui é perigoso É um balão mas cortado ao meio Olha o chifruta, a gente parou aqui né E oi, olha lá no meio Tá vendo? O pente derrubou o chifruta É um balão mas cortado ao meio O que você acha que ele está dando certo? O que você acha que ele está dando certo? Tchau, tchau!